Fala galera, beleza? Antes do vídeo deixa eu fazer um comunicado rápido. Se você tem vontade de evoluir no Edge, não deixe de dar uma olhada aí no grupo dos membros, tá? Ali você vai ter oportunidade de me mandar seu RG e ter uma visão bem detalhada ali dos seus erros, uma visão bem técnica ali do que você pode fazer para melhorar. Não deixe de dar uma olhada nos membros. Ali tem um videozinho explicando certinho como funciona, tá bom? Não deixe de dar aquele joinha aí no vídeo também, se inscrever no canal, conferir as notificações, tá? E se quiser deixar alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica, deixe aí nos comentários que eu leio todos, todos. Bora pro vídeo? Valeu! Acho que era, mas Ju não, era Manu, era Manu, era Manu. Parabéns pelo segundo lugar. Obrigado, Brunão, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Brunão, obrigado, obrigado. Tem gente aí, tem gente que fica aí zoando, tem gente que fica só zoando, né? Só tô vendo vocês zoarem, só zoou, só zoou. O Brunão aí é um cara maneiro, pô. Obrigado, Brunão, obrigado, pô. Dizem que a Gabi é amiga da Manu, eu concordo, eu concordo. Gabi e Manu tão assim, ó, assim, ó, assim, ó, tá? Assim, ó. Gabi e Manu, juntinha, juntinha, juntinha. Aí ganha fácil, né? Aí, Bizantino é chato de jogar contra o Bizantino, né? Mas Inca é bom, Inca é bom, Inca é muito bom. Eu prefiro Inca do que Bizantino, né? Aí, ó, aí, ó, primeirão aí, chegou aí. Quem foi que foi o primeirão aí? Quem foi que foi o primeirão aí? Ó, Pix da Recuperação tá saindo, hein? Eu já vi Pix aí, hein? Eu já vi Pix aí, Pix da Recuperação aí tá saindo, hein? Tá saindo, hein? Até a Gabi aí tá contribuindo com o Pix da Recuperação, né? Até a Gabi que tá contribuindo. Na verdade, era pra falar que da Gabi eu não quero nada, não, só a morte dela. Gabi, se eu só quero sua morte, Gabi, mas brigado pelo 10zão, é mentira, hein, Gabi? Pô, continuar mandando, hein? Tem problema não, pô, mandar. Pô, mandar que eu fico grato. Você vai ver os treinos agora, Gabi, você vai ver, Gabi, você vai ver. Aquela madeira ali tá tensa, né? Tá tensa ali, né? Gabi deu sorte ontem na Civ, pô. Gabi deu sorte ontem, muita sorte. Tanta sorte. Caramba, achei que já tava com todas as chips. Aí, Edu, isso é Civ, Edu, isso é Civ, Edu. É, Edu, Edu! Ali, Maju! Obrigado, Maju, obrigado. Pode deixar, vai ter boa recuperação. Ah, não, o cara tá aqui, cara. Pode deixar, vai ter boa recuperação. Estamos em treino aí. Estamos em treino aí também pra poder... Pra poder mudar esse placar aí, né? Vamos mudar, vamos mudar. Vamos mudar esse placar aí. 5x0 não dá, né? Estamos em treino. Estamos em treino. Eu não sei o que eu vou, cara. Igo com... Igo com Ski? Acho que sim, né? Contra a Bisa, Igo com Ski fica bem legal, né? Contra a Bisa, Igo com Ski fica bem legal, né? Vou alterar a meta ali já já, hein? Vou alterar a meta da recuperação da açaína, hein? A meta da recuperação tá açaína, hein? E a Gabi o que é dela eu já falei que tá guardado. Gabi precisa cair um pouquinho, né? Pô, 2.500 é muita coisa, cara. 2.500 dá não, cara. Olha o Ozone aí também. O Ozone é forte pra caramba. Cadê o meu outro porco, cara? Cadê o meu outro porco? O Ozone é forte pra caramba. Aquele aqui. Tá lá pra eu não perder minha chipzinha pra ele, não. Pra dar chip 1, não. Cara, eu vou Igo com Ski. Começar com Igo. Começar com Igo. Vamos pegar essa chip aqui. Eu vou lurar mais um. Caraca, tinha esquecido de você. Que isso? Que isso aí? Que isso? Rio não sei das coisas. Eita! Obrigado, obrigado. E que isso aí, gente? Tá fazendo esse barulho pra vocês aí? Obrigado demais, meu amigo. Obrigado aí, ô Rio Live. Obrigado aí, Rio. Obrigado aí. Rio, Rio. Rio é bom, né? Tinha que ser do Rio, né? Obrigado demais, meu amigo. Tamo junto, meu querido. Cara, eu acho que abrir um Igo aí com Ski é a melhor pegada aí pra esse game, né? Um Pique Ski, talvez. Dependendo se ele for Scout. E aí, o Igo com Ski. Um Lumberzinho só. Bate cabeça não, gente. Bate cabeça não. Hum, se eu esquecer das construções também fica complicado, né? Pra 21 pop, né? Deixa eu esquecer, tá, gente? Vou focar aqui um pouquinho. Porque senão vocês já sabem, né? Senão vou ter que culpar o chat aí, né? Tem que culpar 21 pop aí, né? O negócio não vai ser muito bom, não, né? Vamos ver se eu consigo segurar o homem, né? 21 pop é muita coisa, cara. 21 pop é muita coisa. Ô, tá sem LUNzinho, né? Sem LUNzinho, né, senhor Ozônio? Tô de olho que você tá sem LUNzinho, cara. Ele vai upar 18 pop sem LUN. O que pra mim é uma LASQUEIRA, né? Vai Scout. Ele tá sem LUN. Vou pegar o LUNzinho dele aí, fazendo a coisa, né? Lugazinho bonito da barraca, né? Caraca, ele não mata, não. Vençamos bem, hein? Começamos bem, hein? Sumi com esse Igor daqui agora. Ninguém mandou querer o passeio em LUN. Ninguém mandou querer o passeio em LUN. Aí depois vem falar pra GANIN, não vale matar o vil do cara assim, não. Meu amigo, eu tô brabão. A Gabi me matou outro, eu tô brabão. Não tô nem aí pra você, não. Vamos lá, vamos focar aqui, vamos ver como é que esse cara vai. Ele deve Scout, né? Nossa, ele ainda tá sem LUN ainda. Não, por que que ele murou o vil ali? Não entendi. Entendi ele por que que ele murou o vil. Não entendi muito bem ele por que que ele murou o vil, não. Não deveria ter feito, acho que, o up da fazenda não, mas tudo bem, né? Que isso, gente, que buguei esse. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Caramba, o Zane está jogando mal, né? Meu amigo! Caramba, o Zane? Aplausos Caramba, tem muita casa já, cara. Por que eu estou fazendo essa quantidade de casa aí? Cara, eu tenho mais do que ele, mas não estou conseguindo me crá, cara. A briga é minha ali, mas tem que ajustar aqui para... É que a briga era minha, porra. Cara, ele está jogando muito mal. Cara, ele está jogando. 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 Nossa, está aberto, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. oi 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 droga 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 O que é isso? O que é isso? Vem, Gabi. Vem, vem. Valeu, meu Jesus. O que fizeram com o Paganini? Ô, Glaucão. É brincadeira. Eles parecendo coisa de mulher. Eu só preciso saber que foi o resultado do jogo da Gabi. Não, nada de resultado. Nada de resultado. Uma raiva de mulher... Como é que é? Ou se for uma raiva que a mulher dele teve. Não, não, não. Não vamos falar de mulher hoje, não. Hoje é dia de bater no ozônio aqui. Vamos lá, Paga. Fica aqui uma mensagem de incentivo. Levanta, sacode a poeira e volta pra apaiar mais. Estamos nesse incentivo aí. Depois da sua de ontem, o cara tá afiado. Ah, Dambatar. É o combustível, né? Chama... Como é que é? Chama, não. Vai que ela... É verdade, Otávio. Vai, Gabi. Tchau, Gabi. Vamos, Gabi. Vai, Gabi. Não, não. Fô, treinou muito, Eduberino. Treinou muito. Treinou muito. Treinou muito. Treinou muito. Treinei, treinei. Achei que era ela. O resultado tá na cara. Muito bom. Achei que era uma pessoa 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 que era